Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, bem-vindo ao Babyframe 77. Gente, se você estiver errando alguns números aí do Babyframe, embaixo corrija, tá gente, que já está passando 70, vai para 80, 90, só Deus sabe para onde vai. Você está pegando conteúdo, buscando conteúdo do Warframe e quer aprender a jogar Warframe, gente, acho o canal certo. Aperta no likezinho ali, tem um sininho, se inscreve no canal, porque está tendo vídeo todo dia aqui, gente. É uma série especial dedicada para quem quer aprender. Vai lá, você quer aprender a jogar Babyframe? Tem lá uns vídeos sobre os motivos de jogar Babyframe. Não, jogar Warframe, desculpa. O Babyframe é essa série que está montando aqui. E acompanhando o vídeo 1 até aqui, você vai estar um crack, literalmente. Bom, então na versão, aqui no Babyframe 77, eu quero falar um pouquinho sobre como a gente upar. Vou continuar ocupando, falar sobre foco, sobre lentes, né? E a gente não entra nesse tema de lente. O que você vai fazer? Para quem está com Warframe aqui, tá? Vamos descer a pé ali, sem atalho, tá? Seguinte, vamos aqui, vamos falar com o meu operador. Na verdade, eu sou o operador, está aqui. O meu operadorzinho, tá? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Foco, tá? Foco, certo? Você vai precisar, tá? Gente, não faz como eu, eu estou ocupando todas as escolas ao mesmo tempo, tá? Mas você pode utilizar em uma só. Eu sugiro que você faça primeiro a Zenurik, tá? Deixa eu deixar ela aqui como ativa, tá? Para ativar, você vem aqui, ó. Você pode estar trocando, tá, gente? Show, tá? Então vamos lá na Zenurik. Zenurik. O que você vai fazer aqui? O que é interessante a Zenurik, ó? Eu aconselho você, tá vendo? Usar aqui na Zenurik, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Ó. Tá vendo que tem um ponto aqui em cima, ó? 17 mil de ponto, tá? E eu tenho aqui, ó. É que eu não consigo apagar isso aqui? Não, né? Não consigo apagar. Não, só consigo fazer isso aqui, ó. Bom, é o seguinte. Digamos que eu fosse colocar mais ponto aqui, tá vendo? Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Vai ter uma bolinha mais clara, né? Essa aqui tá fechada. Pra desbloquear, eu preciso de 50 mil, tá? E assim vai. A bolinha aqui, ó. Se eu pegar essa bolinha aqui de cima, precisa do quê? A próximo level, 160. Aqui, ó. Eu tenho que desbloquear com 50 mil. Tá vendo aqui, 50 mil, ó? 50 mil pra desbloquear, certo? Então você vai perceber que todos... A parte do foco, precisa de pontos. Então eu vou explicar assim como você consegue os pontos, tá? E tem uma maneira simples, tem outra maneira. Tá vendo essa conversão de foco aqui, ó? E isso daqui, gente, você vai conseguir fazer no trio, tá? Trio são os três boss que a gente faz lá em insetos. Lá na terra. Mas, nem todo mundo tá conseguindo fazer, porque tem que ter uma imp boa. Tem que ter um personagem buildadinho, tá? Mas a outra maneira de você fazer é você conseguir o quê? Conseguir farmar isso aqui em... Vamos pôr no santuário, no santuário elite, tá? Que é uma maneira legal você tá conseguindo pontos. E agora, como você consegue esses pontos? Seguinte. Deixa eu colocar não aqui. Tá, vamos lá. Vou sair aqui, ó. Primeira coisa que você tem que entender, gente. Pra você... Pra você tá colocando... Deixa eu ir aqui. Pontos. Você tem que pegar o seguinte. Vamos lá. Você tem o quê, gente? Eu vou pegar assim, ó. Você vai ter... Ativo. Você tem um personagem, né? Warframe. Você tem uma arma primária. Uma arma secundária. E você tem uma melee, certo? Você tem quatro tipos de locais que pode colocar lente. Como eu falei da Zenurik. Eu poderia colocar quatro Zenurik em cada um. Tá? Lentes separadas, tá? Mas o que eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer aqui. Mas não aconselho fazer. O Patuza School ao mesmo tempo. Você tem... Você tem que jogar muito. E todo dia tá... Tipo, vendo onde tá os pontos, tá? Então eu vou mostrar aqui o que eu fiz com a Gara. Você vai vir aqui. Tá vendo aqui em aprimorar? Você vai aprimorar, certo? Aí você vai ter aqui, ó. Tá vendo aqui em ações aqui embaixo? Ações. Aqui em ações. Ó, lente focal. Certo? Requer... Ah, ela não tá no level máximo. Deixa eu pegar um outro personagem aqui. Porque eu esqueci que eu tô upando isso aqui. Vamos pegar aqui um... Uma Ember, tá? Uma Ember. Aqui, para aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Aprimorar, certo? Vamos lá em ações. Ó. Ela já tá com uma lente instalada. Tá vendo aqui, ó? Olha, agora... Viu que abriu um leque de lente aqui? Tá? É o seguinte. Você vai ter uma lente mais simples, tá? Que é essa daqui. Uma lente comum, tá vendo? Uma lente comum, tá vendo? Eu não tenho outras lentes ainda. Ó, tem a lente comum, tá? Mas vamos prestar atenção. Vamos falar com uma lente Zenuriki. Tá vendo? Lente Zenuriki. Olha lá. Converte 1.25% de excesso de afinidade para foco Zenuriki. O que acontece? Quando você já faz uma missão no santuário, pra dar um exemplo, você automaticamente já vai... Depois do nível 1, né? Da Horda 1. Da segunda em diante. Vai aparecer um símbolozinho lá. E você vai recebendo afinidade. Beleza? Depois que eu faço um vídeo... Eu vou continuar aqui pra você entender depois. Só que assim, são vários tipos de lente, tá? Você pode melhorar essa lente. Vamos pegar uma lente de Eidolon. Tô vendo aqui, ó. Olha só. Já foi pra 2.25. Né? Então, o que acontece? Digamos que você tá fazendo a missão e dá 1.000 pontos. De foco, certo? Ela vai pegar o seu 1.000 pontos e fazer vezes 1.25. Só pra ter uma matemática... Não é bem isso, tá? Mas só pra ter uma matemática. Se você estiver usando essa lente aqui, vai pra 2.25. Certo? Agora tem uma outra lente, que não tá aqui ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aonde que tá a lente, ó. Eu vou vir aqui, ó. E vou mostrar onde você vai fazer a lente. Tá? Vem cá. Pra conseguir, é uma outra conversa, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar lentes aqui, ó. Lente. Lentes. Lente. Vamos lá. O que a gente tem aqui, gente, ó. Eu tenho aqui uma lente, tá vendo? Tá vendo essas lentes superiores? A lente superior... O que ela pede? Ela pede forma, tá? Só que assim, ó. O que a lente superior pede, ó. Tá vendo, ó. Você tem uma lente de Eidolon. Tá vendo, ó. Olha o que acontece. Pra eu construir... Pra eu construir uma lente... Vamos pegar... Vamos pensar no nível. Lente normal. Lente superior. Lente de... Lente... A lente de Eidolon. E a lente de lua. São 4 lentes. Tá? Vamos... Calma. Vamos fazer de novo. Você tem a lente normal, que você vai dropar em missões. Correto? Você pode ir lá em setos. Pode ir lá em fortuna. Vai ter um dropzinho. Você falou lente. Que são as lentes pequenininhas. Lente comum. Beleza? Se você quiser construir essa lente aqui superior. Tá? Você vai usar o que? Olha, vamos pegar uma lente Zenurica aqui embaixo. Ela precisa. Ela precisa de uma forma. Um cristal de Argon. Tudo bem. Uma celulorokin. De boa. Só que ela usa 4 lentes. Tá? Quando eu construir isso daqui. Eu posso transformar ela em quê? Numa lente superior. Tá? Se eu fosse uma superior... Opa, desculpa. Uma lente de Eidolon. Tá? Aí que ela vai pedir. Ela vai pedir uma lente focal superior. Só que para poder fazer uma lente focal superior. Que é essa daqui. Ela pede uma lente de Eidolon. Que tem um lugar específico que dropa. Tá? Aí, quando você transformar isso aqui numa lente de Eidolon. Você vai transformar isso aqui numa... Ó. Uma lente lua. Tá? Ah, lente lua. Porque eu não consigo... Eu não consigo... Eu consigo passar lá na lente. Lente lua. Pera aí. ESC, equipamentos, inventário. Vê se eu consigo mostrar aqui, ó. Lente. Lente lua. Aqui, ó. A lente lua, gente, é 3 ponto alguma coisa. É que eu não tenho ela pronta. Mas é 3 alguma coisa. Vale muito a pena. Mas assim, você não pode instalar ela, tá, gente? Deixa eu sair de novo aqui, ó. E como eu vou fazer, tá? Vamos colocar a lente de novo aqui, ó. Lente. Tá? Lente... Vamos por aqui, ó. Lente... Lente passada. Olha essa lente aqui, ó. Lente... Eu tenho 18 barra 4, certo? Então, eu pego uma lente simples e instalo no meu personagem. Certo? Depois dessa daqui, eu vou fabricar, mas não vou instalar. Eu poderia instalar essa lente superior no meu personagem? Poderia. Depois eu poderia transformar ela aqui numa lente de Andrew? Poderia, mas não instalo. E eu vou fazer o processo até chegar na lente lua, tá? Então, vocês vão perceber aí que eu vou fazer na live, explicando aonde farmar a lente lua. Agora eu vou mostrar assim. Pra farm... Olha, presta atenção, gente. Pra farmar a lente superior, tá? Será que a lente superior tem aqui, ó? Deixa eu lembrar dessa lente superior. Acho que você pode comprar o diagrama dela. Vamos ver aqui, ó. Só pra... Só pra gente acabar de tirar a dúvida aqui, ó. Vou colocar lente aqui, ó. Lente... Lente... Vamos ver se tem uma... Ó, lente superior. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Lente superior Zenuriki. Ó, tá vendo? É o seguinte, gente. Recapitulando. Você vai pegar a lente normal, certo? Você vai vir aqui no mercado, comprar a lente superior, tá? Comprar aqui, ó. Eu não vou comprar mais o que eu tenho lá, tá? Que é só o diagrama, custa 200 mil daqui. A outra... Você não pode comprar, ó. Lente de Enduron. Não tem só platina, tá? Então é melhor se farmar do que gastar a lente da platina aqui, ó. Tem lente lua aqui? Nem tem lente lua aqui. Lente lente lunar. Não tem lente lua aqui, ó. Tá? É o seguinte, vamos lá. Voltar na Ford de novo. Como é muita coisa, eu acabo até eu esquecendo, tá? Então a gente vai dar uma... Uma recapitulação aqui embaixo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Lente, lente, lente. Lente. Então é o seguinte. Fez as missões, você ganhou as lentes. Correto? Show. Comprou o diagrama da lente superior, que é essa aqui. Ela vai construir quatro lentes pequenas. Beleza? E mais uma forma e mais uma Urokin. Fez a lente, aí você vai partir pra fazer uma lente dessa aqui, ó. Tá? Uma lente de Enduron. Tá? Fez essa lente de Enduron, aí você vai fazer essa aqui. A lente da lua. Tá? Eu vou farmar e construir isso aqui depois. E eu volto a recapitular. Agora eu vou mostrar aqui aonde farmar a lente de Enduron e a lente de lua, tá? Vamos lá rapidinho aqui. Porque eu consigo farmar pra vocês, tá? Porque de qualquer maneira eu vou ter que farmar, tá? Então vamos lá pra... Vou deixar o público pra fazer a missão. Vamos aqui, ó, gente. Vamos na terra. Vamos aqui, ó. Insetos. Vamos lá que é o culpado. Aqui tem um lugar específico. Você vai ter que fazer essa missão aí. Eu já peguei umas 6 lentes dessas. Mais ou menos umas 6. É, umas 6 lentes dessas. Aí o que eu vou fazer? E aí, gente, vocês vão... Nesse vídeo aqui vocês vão farmando, mas não usem, tá? Que eu vou farmar... Eu vou demorar mais uns 4 dias pra farmar tudo, montar. Depois eu vou explicar como usar e por que usar e em quem usar, tá? Vou apertar ESC aqui, tá? Vou aqui ESC. Viagem rápida. Vamos lá no Conzo. Aqui, tá vendo aqui em caçada, gente? Só tem uma caçadinha. Ai, não, não. Pera aí. Vou apertar ESC aqui. Apertei o ESC. Apertei. Que hermoso da missão. Vamos lá de novo. Caçadas. Caçadas. Vamos lá. É na última missão. Aqui, ó. Tá vendo? Vamos aqui, ó. Então ali embaixo, ó. Você tem ali, nessa missão, que além de dar muito ponto de afinidade, né? Depois, a de sindicato, que é a do Conzo, você tem ali, ó. Comum, Endo, né? 5 bafos de Eidolon, que você vai usar pra fazer as lentes. Tem o Wisp, tá vendo? Tem curva, tem a relíquia Axe, S7. Agora, o que a gente precisa do drop do raro ali, ó. Lei, a lente de Eidolon. Revenant, Neurovisor. Você tem aquele mod, né? Snooping Falcon. E uma parte da manopla da Furax, tá? Mas o que a gente quer? A gente quer pegar a lente de Eidolon. Então, você tem que fazer aqui várias, várias, várias vezes. Beleza? Agora, eu vou mostrar aqui. Eu vou sair daqui. A Eski, Eski. Sai de Sets. Agora, a lei, a lente da lua. Que também, o drop deve ser, acho que menos de 10%. Deve ser uns 8, 9%. Tá? Seguinte. A lente da lua, você dropa exatamente num único lugar. Bem específico. Né? Você vai ter que liberar a lua, tá? Então, essa é a lente da lua. Vai dropar hoje na lua. Você vai fazer essa missão aqui, gente. Apolo, tá? Apolo é interferência. Então, é aquela missão que você tem que ir com... Vamos pegar uma nova Slow. Uma Gara também, dá pra gente dar pra fazer. Uma Cora, que é específico. Você vai pegar... O bicho vem trazendo uma bomba, né? Aí tem aquele... Tem aquele ponto A. Azul, branco, azul claro e o vermelho. Aí é aqui que você vai dropar, tá? Depois da rotação C, se não me engano. Eu vou fazer a livezinha só sobre isso. Então, aí eu tiro toda essa dúvida, tá? Então, eu vou ficar farmando, farmando, farmando. E depois, na semana, eu trago assim, depois que você faz tudo prontinho as lentes. Como é de salar, qual o melhor personagem. Por que usar naquela arma, não usar naquele Warframe, tá? Porque isso, como é uma coisa muito rara, né? Então, você tem que saber colocar, tá? Então, a princípio que eu recomendo você, nesse meio tempo de uma semana. Se você tiver nesse nível, tá, gente? Lente. É você fazer o quê? Farmar lentes nas missões, certo? Conseguir essas leites... A lente... A lente de Eidolon, certo? Farmar também as lentes de lua. Comprar a lente superior, né? Que são os diagramas lá. Você seria de um milhão, pelo menos, pra comprar aqui, né? As cinco lentes, tá? Mas, você pode fazer apenas uma lente. Correto? O meu trabalho maior vai ser porque eu tô fazendo as cinco ao mesmo tempo, tá? Você, se fizer só uma lente, fica mais tranquilo. Beleza? Então, você pode priorizar fazer uma escola só. Põe lá no máximo. Você parte pras próximas, tá? Mas, como eu já tenho uma certa loucura aí, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer as cinco lentes ao mesmo tempo, tá bom? Esse aqui é um resuminho sobre lentes. Eu sei que vai ter muita dúvida. E eu vou retomar esse assunto no novo vídeo, tá, gente? Então, se você quiser deixar no comentário algumas coisas aqui. Eu posso ter errado algumas coisas aqui. Mas, é normal, tá? É muita coisa. O Aflame é gigantesco demais, tá? Então, a gente vai trazer mais conteúdo. Fazendo sobre lente. E, primeiro, eu vou farmar. Então, eu vou farmar mais leite de Eidolon lá. As minhas coisas que eu faço diariamente. Mas, eu vou focar nesse próximo 2, 3 dias. Pegar bastante leite de lua. E, vou ver quanto tempo demorou também. Beleza? Então, deixe o likezinho. Seja o joinha. Esse foi o Babyframe 77. Não acredito que nós vamos, já, já, chegar no 80. Meu Deus. Mas, estamos aqui já num lugar bem legalzinho. Falou, pessoal? Então, deixe o likezinho aí. Seja o joinha. Até mais. Valeu. E, deixa o like. Esquece não. E, deixa o like. E, deixa eu colocar.